E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, dessa vez eu trago um vídeo que é um tanto quanto triste Todos nós sabemos que recentemente acabou de ser lançado o mais novo arco de One Piece Que foi o arco de Marineford Que foi simplesmente o arco mais esperado de todo o anime E agora que ele foi lançado na plataforma, acabamos tendo uma surpresa até que um pouco triste Pelo visto o lançamento não foi tão bom assim E acabou que esse lançamento não chegou nem no top 10 dos mais assistidos de todo o catálogo da Netflix E isso foi uma grande surpresa para todo mundo, não só para os fãs, mas também para a Netflix Até porque antes disso, sempre que a Netflix lançava novos episódios de One Piece Ele sempre ficava no top 10 E acabou que dessa vez, isso não aconteceu E muitos até intitularam o lançamento de Marineford dublado como um flop total E se apenas isso não bastasse Hoje, enquanto eu estava mexendo aqui no Twitter, o novo X Acabei me deparando com uma notícia que é ainda mais triste do que essa E ela envolve a remoção de One Piece da Netflix E eu não estou fazendo teoria, realmente tem algo acontecendo Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final Pois aqui eu vou te explicar tudo o que está acontecendo E eu vou te falar que a situação é realmente muito tenebrosa É até um dos motivos que eu vim tão rápido aqui para trazer esse vídeo aqui para vocês Porque eu tenho certeza que vocês precisam estar alertados Acerca do que está acontecendo com One Piece na Netflix Mas antes de irmos para a notícia da remoção Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Aqui no canal Ryotaku, toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades Sobre diversos animes Então se você curte animes e não quer perder nada Já se inscreve e ativa o sininho das notificações E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, sim Nós temos um grupo no WhatsApp E lá é enviado várias notícias acerca de novos lançamentos Também é feito enquetes acerca de quais serão os próximos lançamentos aqui no canal Enfim, quem é membro tem acesso não apenas a esse benefício, mas também a muitos outros Então se você quer ter acesso a todos esses benefícios Se torne membro e eu estou te esperando lá no grupo do WhatsApp E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo E bem rapaziada, como vocês bem leram aí no título do vídeo e também na thumbnail Sim, One Piece está correndo o risco de ter muitos episódios removidos da plataforma da Netflix E isso até é um alerta muito grande Porque após esse lançamento de Mariana Forrest dublado ter flopado Depois que ele não foi tão bem assim Todos os fãs ficaram muito receosos acerca do que vai acontecer com One Piece Será que vão ter nove lançamentos de One Piece dublado depois desse flop? Será que a plataforma vai diminuir a quantidade de lançamentos Porque, enfim, não foi tão bem assim esse último lançamento? Enfim, enfim, são muitas teorias mesmo Mas o que eu vou mostrar aqui é algo que realmente pode acontecer Não é teoria, é literalmente um fato Se a Netflix não interferir nisso One Piece vai perder muitos episódios na plataforma E a notícia pela qual eu estou me referindo é essa aqui Onde ela cita Os episódios 131 ao 195 de One Piece Estão programados para sair do catálogo da Netflix Brasil em 22 de maio E sim, rapaziada Isso aqui, como eu já falei, não é uma teoria, tá? Isso é o que realmente pode acontecer Se a Netflix não interferir, se ela não renovar E, claro, ela tem essa opção de renovar E manter esses episódios na plataforma Só que aí vai a questão, né? Será que ela vai querer renovar? Depois de ter visto que One Piece agora O último lançamento de Marineford dublado Não deu tão certo assim Será que ela vai ter essa motivação? Inclusive, muitos fãs no Twitter já estão pedindo imensamente Para que a Netflix renove esses episódios Mas eu não sei se isso vai ser o suficiente Assim, na minha opinião Eu realmente acredito que ela vai renovar Eu não acho que ela vai ser burra de Sei lá, perder esses episódios de One Piece Só porque o último lançamento agora não foi tão bem assim Eu acredito que agora One Piece na Netflix tem a maior base de fãs Dentre todos os animes que existem no catálogo da Netflix Então, certamente, seria uma decisão muito burra da Netflix Perder esses episódios Só porque o anime deu uma caída Isso é completamente normal Principalmente quando se trata de um anime tão longo quanto One Piece Eu já fiz até mesmo um vídeo sobre isso Do porquê que One Piece meio que perdeu o hype Um anime é muito longo Não dá para manter todo o público Depois que passa do episódio 500, por exemplo Não é todo mundo que tem paciência para assistir tanto o episódio E bem, rapaziada Só para quem ficou curioso Acerca de quais episódios estão sujeitos a remoção da Netflix no dia 22 de maio Eu separei aqui a lista E vou mostrar para vocês quais episódios estarão sendo removidos Caso a Netflix não renove até o mês que vem E como já foi dito, os episódios que poderão ser removidos serão do 131 até o 195 E esses episódios englobam os seguintes arcos O arco do pós-ala baixa que é um arco filler O arco de Skyper que por mais que as pessoas achem que é filler Na verdade é um arco muito canônico E também tem o arco final de Skyper que se chama Sky Island, The Golden Bell E basicamente, até agora, até esse momento da gravação desse vídeo Esses são os arcos que estão com perigo de remoção Se a Netflix não renovar Também há outros arcos que já estão chegando aqui nessa linha vermelha de poder ser removido Mas até o momento, apenas esses estão em alerta Mas agora eu quero saber de você O que você acha disso tudo? Você acha que a Netflix vai renovar e vai manter esses episódios? Ou você acha que ela não está nem aí depois desse lançamento e vai remover mesmo? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário E se você chegou até aqui e gosta de animes e não quer perder nenhuma novidade Já se inscreve aqui no canal Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes Então se você não quer perder nada, já se inscreve aqui embaixo E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal Se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios Se você for se tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo E agora eu te vejo depois da manhã no próximo vídeo, valeu!